E pelo samba, faça o favor Respeite quem pode chegar, e a gente chegou Não se escute tão leito, esse é o argumento de faça o favor Respeite quem pode chegar, e a gente chegou E a gente chegou muito bem, sem se merecer arrumar Enfrentando um doito, certo preconceito e muito desdém Hoje em dia é fácil dizer, imperadores é minha raiz Ajudando de gente, que fala da escola, não sabe o que diz Respeite quem pode chegar, e a gente chegou Respeite quem pode chegar, e a gente chegou E quando chegar no terreiro, mostro do primeiro saber quem sou Vinícius Machado, prazer Respeite quem pode chegar, e a gente chegou Respeite quem pode chegar, e a gente chegou